O presidente da coordenadoria de produtos perigosos e estamos aqui no município de Penha, nesse combate a incêndio, que iniciou hoje pela manhã e inicialmente havia as informações que havia produto químico envolvido. De fato, existia ali o produto químico, cerca de uma tonelada do produto hipoclorito de cálcio, produto normalmente utilizado por tratamento de água de piscina, e o incêndio, ele originou-se, mas não foi devido ao produto químico em si. E toda a fumaça, o vapor produzido nesse incêndio, ele não gera toxicidade no sentido do próprio produto. A fumaça é tóxica sim, mas devido ao próprio incêndio, dos materiais que ali existem, hidrocarbonetos, matéria-prima para a indústria química, eletrônicos, vários produtos que existem ali, juntos naquele mesmo galpão, que em si gera uma toxicidade da própria fumaça do produto, mas não é uma toxicidade oriunda do próprio produto químico que está no depósito do galpão. Nesse momento a gente faz o combate com cerca de 25 militares que atuam de forma revezadas, temos 5 caminhões do corpo de bombeiros e mais 6 caminhões privados atuando nesse momento. Cerca de 200 mil litros de água à disposição para a gente fazer o combate nessa situação de incêndio que assola o município de Penha nessa tarde.